Olá, eu sou o professor Paulo Júnior, professor gerenciador de tecnologias aqui da escola João Pereira Valim, extensão João Ponce de Arruda, no distrito de São Pedro e Inocência. Bom pessoal, eu vou falar um pouco da nossa realidade escolar, que eu considero ser bem diferente dos demais colegas que estão aqui presentes, porque nós somos uma escola de extensão rural, como eu já disse, nós temos apenas 10 computadores aqui e por eu considerar a organização do agendamento aqui é bastante pertinente, eu tenho todos os dias as salas todas lotadas com professores e a sala que tem menos alunos aqui são uns 9, 10 alunos, então todos os computadores estão lotados todos os dias, graças a Deus, e nós procuramos fazer a limpeza quando dá tempo, duas vezes por semana, com veja, álcool e todo dia eu limpo com espanador, tiro a poeira, a manutenção de computadores tem um que está estragado, com o HD queimado, mas os outros nós procuramos fazer limpezas de pastas toda semana, nós incentivamos bastante os professores a usar essa tecnologia juntamente com a coordenadora que nós incentivamos a isso, e nós esperamos que nossa contribuição possa ser relevante para o desenvolvimento tecnológico e educacional do nosso estado.